A vida selvagem não é como nos desenhos da Disney, é algo bem mais competitivo. Animais lutam todo dia para sobreviver e a cadeia alimentar não é nada bonita. Por isso os animais vivem em extremo alerta o tempo todo. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro, animais que parecem fofinhos, mas não são. A Orca é um animal lindo. A forma como é distribuída suas cores e o brilho da pele são coisas que chamam a atenção. É bem comum você ver esse tipo de animal em parques aquáticos, seja em apresentações ou em aquários. A espécie já foi protagonista de filme e desenhos. Tudo isso faz com que pensemos que é uma espécie fofinha e que podemos manter contato tranquilamente com elas, mas não é bem assim. A conhecida Baleia Orca na realidade não é uma baleia, mas sim um animal membro da família dos golfinhos. Então você pode até pensar, olha aí, se é um golfinho é mais uma prova de que é um animal dócil. Nada disso. A Orca é um super predador e sua alimentação é bem versátil. Inclui peixes, moluscos, aves, tartarugas, focas e até mesmo tubarão. E o mais incrível, quando caçam em grupo, são capazes de abater até mesmo uma baleia. A primeira descrição do animal é datada de 50 anos antes de Cristo, pelo naturalista romano Plínio Ovelho, que o adjetivou como um animal marítimo muito feroz. É galera, não se enganem com a Orca. Esse animal pode atingir 9 toneladas e, dentro da vida selvagem, é um predador e tanto. Portanto, esse animal belíssimo tem que ter o seu espaço respeitado na natureza. Quem nunca teve vontade de abraçar bem forte um urso panda? Esse animal super fofinho também já fez sucesso nos cinemas e é sempre vendido em forma de ursinho de pelúcia. O focinho curto, a pelagem preta e branca e o jeito meio bobão de ser encanta todo mundo. Entretanto, devemos lembrar que o panda é um animal selvagem e todo o cuidado é pouco no trato com essa espécie. O urso panda, assim como nós, é unívoro. Ou seja, seu sistema digestivo está adaptado a metabolizar diversos tipos de alimentos. Não é tão restrito quanto os carnívoros e herbívoros. Apesar de toda essa aparência de fofinho, o panda é um animal perigoso quando está irritado. O crânio do panda é bem sólido e ele possui a crista sagital bem robusta. A crista sagital é uma área mais pontuda ao longo da linha média no topo do crânio. É encontrada em alguns crânios de mamíferos e répteis. A presença dessa crista indica muita força nos músculos da mandíbula. Por isso, o panda tem uma das mordidas mais fortes do reino animal. É realmente um animal muito forte. Mas é importante lembrar que essa força toda é muito bem aproveitada para um animal romper a dura bainha da haste de bambu, que é sua principal alimentação. Não é muito para atacar outros animais não, a não ser que precise. Então se você encontrar um panda andando aí na sua rua, o que é basicamente impossível, até mesmo se você morar na China, já que o animal está em extinção, não sai abraçando, beijando, achando que é um ursinho de pelúcia. Porque ele é um animal selvagem, como tal, enxerga a vida como uma eterna luta pela sobrevivência. E não é só o urso panda que encanta a humanidade não. Ursos, em geral, causam essa mesma comoção. Por isso que o ursinho de pelúcia é referência quando o assunto é brinquedo e fofura. Mas um urso em específico deixa a galera mais apaixonada. É o urso polar. Bem peludo, gordinho e fofinho, o animal pode enganar pela aparência, mas é um exímio predador. O urso polar é carnívoro, e não é qualquer carnívoro. É o maior de todos os terrestres. O animal tem uma força incrível e se alimenta predominantemente de focas, que não são animais tão pequenos. Mas se você acha que por ser um animal grande e aparentemente gordinho, você consegue correr dele, bem, não é tão fácil assim. O animal em corrida pode atingir a velocidade de um pouco mais de 40 km por hora. É, e se correndo tá difícil, na água sua habilidade é maior ainda. Com sua gordura corporal fornecendo flutuabilidade, ele nada muito bem, podendo atingir quase 10 km por hora. Alguns indivíduos, inclusive, têm sido vistos em águas abertas a cerca de 320 km da costa. Ou seja, ele tem bastante resistência. Outro animal que nós costumamos achar bonitinho são os cangurus. Sua aparência dócil e o jeito peculiar que as fêmeas têm de carregar a cria, que através de uma espécie de bolsa natural na própria barriga, chamada de marsupio, faz com que seja um animal que nos desperta curiosidade e admiração. Não por acaso, temos diversos bichos de pelúcias inspirados nos cangurus, além das inúmeras animações utilizando a aparência do animal. Apesar de toda a simpatia, se se sentir ameaçado, esse animal pode agir de forma mais selvagem. Suas pernas são bem desenvolvidas e fortes, tanto que seus saltos podem cobrir uma distância de 9 metros, pulando a quase 2 metros de altura. Toda essa força se utilizada contra o oponente não é algo muito bonito de se ver. Apesar de seus braços serem menos desenvolvidos que as pernas, não se enganem. Ainda assim, são bastante fortes. Não ache que no braço você vai ganhar dele facilmente. E fora que correr também não é uma alternativa tão boa, já que o animal pode atingir quase 60 quilômetros por hora. O melhor mesmo é deixar esse animal em seu habitat natural e não mexer com ele. E isso é pra todos, se você estiver no meio do mato e ver um animal antes de tentar pegá-lo, saiba que pra ele você provavelmente é um inimigo ou um predador. Então deixar os bichinhos em paz é sempre a melhor opção. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais!